Oi, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo de Usados da Semana. Como vocês estão vendo, cada domingo eu estou trazendo vocês para um canto diferente da minha casa. Neste momento, eu estou no quarto do Deco, porque o Deco continua dormindo no meu quarto. Então, eu vim hoje para o lado de cá, estou com a janela aqui do lado. Então, se a luz ficar oscilando, vocês já sabem. A mesinha do Deco está aqui, Dom Juan está aqui na cama do Deco. E bora lá, que eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu na minha semana, desde o dia 4 de março até hoje, dia 10 de março. E a gente já está em 10 de março. Como assim? O tempo voa. Bora lá. Eu iniciei, deixa eu deixar essa caneta aqui. Eu iniciei a semana com o mesmo perfume, spoiler, que eu estou usando hoje, que é o Daisy All So Intense. Eu simplesmente amei esse perfume. Ele é muito, muito, muito parecido com o Daisy tradicional, mas ele fixou muito melhor na minha pele. Tem um cheiro um pouquinho mais forte. Ainda me remete ao Chanel Chance, ou Tender. E eu simplesmente sou alucinada por essa embalagem. Eu acho a coisa mais linda e perfeita do mundo. É simplesmente maravilhoso. É um perfume que eu estou gostando demais. Depois eu quero fazer um vídeo, gente, dos perfumes novos que eu estou comprando, né? Porque passa um tempo, eu não compro perfumes. Só que tem algumas épocas que eu começo a querer repor alguns. Esse daqui eu não tinha, o Intense. Eu já tive o Daisy tradicional. E aí eu resolvi comprar esse Intense. Tem mais dois que estão chegando por aí. Então, quando esses dois chegarem, aí é que eu vou fazer um vídeo dos perfumes novos na coleção. Que, aliás, eles são novos, né, meu gente? Não é lançamento, essas coisas. Porém, já são perfumes que não tinham na minha coleção e agora tem. Então, eu iniciei a segunda-feira usando ele. E na segunda-feira à tarde, o perfume que eu usei foi o Libre Intense de Valentino Viegas. Inspirado no Libre Intense. E foi muito engraçado, porque na hora que eu coloquei... Meu Deus, ele é simplesmente sensacional. Eu coloquei esse perfume, minha mãe saiu gritando. Isso eu botei no meu quarto. Aí minha mãe deu um grito do quarto dela. Cheiro bom da bexiga! Aí eu ainda peguei o celular e saí com a minha mãe. Aí ela disse pra mim assim, meu Deus, que cheiro maravilhoso! Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Ela ficou doida, doida completamente. E esse perfume, gente, ele tem uma projeção e uma fixação que é um negócio enlouquecedor. O cheiro dele é muito parecido com o Libre Intense, com o Libre. Libre, Libre é ele. Ele é muito parecido com o Libre Intense e ele tem aquele cheiro assim que é rico, é envolvente. Ele é maravilhoso. E aí eu usei ele à tarde e ele ficou comigo até a noite. E aí eu vou dizer a vocês o que foi que aconteceu na segunda-feira. Eu acordei às cinco e meia, levantei pra iniciar a semana e o Deco só acordou às onze e meia. Minha mãe ficou louca com o cheiro do Libre Intense, eu ainda botei aqui. Eu ia encontrar as meninas lá no shopping pra gente ir no Outback, mas elas tinham muita coisa pra fazer. Então, eu acabei indo ao shopping com a minha tia. Minha tia veio pra cá, ficou um tempinho com a gente e eu acabei indo pro shopping com ela. Aí a gente passou lá na Sephora, porque ela foi comprar um batom e comprar um lápis pra ela. Depois eu passei na Natura pra comprar um presente de aniversário. Passei na Renner, comprei umas duas bolsas lá e passei na Riachuelo, onde eu comprei dois jogos de lençol. Dom Juan, o que é que você está aprontando aí, meu filho? Minha gente do céu. Olha, vai ouvir barulho. Dom Juan, brincando. Vocês vão ficar ouvindo, tá? Minha gente, barulhinho do Dom Juan brincando com um Hot Wheels. Ele descobriu um Hot Wheels e agora ele está brincando. E aí eu cheguei em casa por volta das 18 horas e a gente decidiu deixar pra ir no Outback outro dia. Terça-feira, o... Minha... Terça-feira, o perfume que eu iniciei o dia foi o Dior Addict, ou de toalete. Gente, vocês estão vendo que os perfumes ainda estão meio úmidos, tá? Porque eu tirei do ar-condicionado há pouco tempo. Esse é um cheiro mais... Eu digo assim, é quase que um floral branco também, só que ele é mais leve. Ele é bem sofisticado, gente. É aquele cheirinho gostoso pra você usar no dia a dia. É um perfume que, na minha pele, tem uma fixação muito boa. Ele não é tão potente quanto aquele azul, que seria o... Vamos dizer, o Old Parfum. Ele é um perfume mais casual, mais dia a dia. Dá pra você usar pela manhã, dá pra você usar à tarde, dá pra você usar à noite. E vocês vão ver que eu repeti vários perfumes essa semana, tá? A lista de perfumes aqui não tá tão grande. Porque eu acabei repetindo bastante deles. Aí, quando foi à tarde, eu misturei... Deixa eu pegar ele, tá? Ainda também tá úmido. Eu misturei o Versace Bright Crystal Absolute com... Deixa eu pegar o outro. O Amor da Minha Vida Molecule 1. Não tem erro. Qualquer perfume que você quiser... Vou até fazer isso agora. Você pode misturar qualquer perfume com o Molecule 1. Ele vai fazer o quê? Ele vai intensificar o cheiro do perfume. Vai intensificar o cheiro da sua pele. Você vai ficar muito mais cheirosa. Porque o cheiro dele... É o seguinte. Ele tem esse cheiro que imita o cheiro do cedro. Então, é um cheiro que puxa pra uma coisa um pouco mais... Um amadeirado, um tanto aveludado. E quando ele se mistura com outros perfumes, ele traz à tona algumas das notas dos perfumes que vocês usaram antes. Então, vale muito a pena. Infelizmente, não sei se ele continua vindo pro Brasil. Quem encontrar o Molecule 1, por favor, compre. Agora, se você não encontrar o Molecule 1, tem um que é da Granado, que vai muito na linha. Tem o... Acho que não me engano se é o cedro da Granado. Que ele é muito parecido com o Molecule 1. Do mesmo jeito que o âmbar da Granado, parece muito com o Molecule 2. Que tem o cheiro do Ambroxan. Que também é a molécula do âmbar. Então, assim... Se você não encontrar o Molecule 1 e você encontrar o cedro da Granado, vale muito a pena. Porque é praticamente a mesma coisa. E, à noite, eu usei um que eu fiquei simplesmente enlouquecida. E eu vou contar a história dele. Que foi esse daqui. Olha só, que coisa linda. Esse é o Jador Intimissime. Infin... Como é menino, eu só quero dizer Intimissime. Não, eu tô errado. Infinissime. Infinissime. É esse daqui. Coisa mais linda do mundo. E delicioso. Eu fiquei completamente doida. Bora, amigo. Abra. Eu fiquei louca. Louca, louca. Alucinada com esse cheiro. Bora lá. Deixa eu dizer o que foi que aconteceu. Aí, na quinta-feira... Na terça-feira. Dormir com o Deco é angustiante. Que eu botei aqui. Tem horas que parece que ele tá sem conseguir respirar. Ele fica com um ronco estranho. Aí, claro, eu não durmo bem. O que é que aconteceu? Acordei às quatro e meia da manhã e eu não dormi mais. Aí, minha mãe tinha uma mamografia pra fazer. Que eu tinha marcado pra ela às 17 horas. Só que o pessoal do hospital marcou para as 14h30. E aí, quando a gente foi lembrar, foi olhar no negócio. Quando viu, já era três horas da tarde. Minha mãe já tinha perdido o horário da mamografia. Resultado, o que é que a gente fez? Bora pro shopping. Pronto. Aí, a gente foi porque minha mãe queria comprar não sei o quê. Acho que ela foi comprar uma cadeira. Foi. Ela tinha visto umas cadeiras. Minha gente, que calor é esse? Aí, ela tinha visto umas cadeiras na casa Guido. E queria comprar. Aí, ela disse, não, vamos lá. Eu disse, então, vamos todo mundo. Porque aí, a gente já fica por lá. Janta por lá. Faz as coisas tudo por lá. Aí, eu até botei. Dia extremamente quente. Mesmo tendo feita progressiva. Não houve jeito. Eu tive de ficar com o cabelo preso. Aí, eu tinha marcado a mamografia da minha mãe para as 17h. E o site marcou para as 14h30. E a gente só viu isso perto das 15h, 16h. Aí, o fogão e a máquina que a minha mãe comprou chegaram. E a gente foi ao shopping por volta das 17h. E ficamos até as 21h30. Aí, a gente chegou lá no shopping e tal, beleza? Fizemos tudo que tinha que fazer e tal. Andamos, rodamos, fizemos um monte de coisa. Aí, eu fui na Alétia. Que é aquela loja de perfumes que eu amo. Aí, quando eu cheguei na Alétia, tinha esse perfume daí. Eu já adoro. Aí, eu fui experimentar. Tá? Botei no Deco. Aí, eu fui andar com o Deco. E eu andando com o Deco, aquele cheiro vindo. Aquele cheiro vindo. Aquele cheiro vindo. E eu disse, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. 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 Meu Deus, que cheiro bom. 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 Aí, corri na loja. O Deco já estava no táxi. A gente já estava ajeitando as coisas para voltar. Aí, o seu derival, que é o que pega a gente e leva, né? Aí, eu disse, seu derival, segura o Deco aí, que eu estou indo ali comprar um negócio. Aí, não aguentei. Fui na Aletia e comprei o maior que tinha. Esse daqui, meu gente. Ele é... Ai, meu Deus, ele é muito bom. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Mas, eu estou aguardando os outros chegarem, porque eu quero fazer o vídeo de todos eles. Quarta-feira. Bora lá. Quarta-feira. Iniciei a quarta usando o Brazilian Crush do... Como é o nome do negócio, menino? Sol de Janeiro. Spray perfumado também, que é para cabelo e tal, que é o cheirinho do Baccarat Rouge. Muito gostoso, bem levinho para você colocar no seu dia a dia. Sabe? Aquela coisa bem tranquila. De tarde, eu não usei absolutamente nada. E, à noite, eu fiz a misturinha. Coloquei o Bare Vanilla com ele novamente. Com o Jador Infinissime. Que eu só quero dizer Intimissime, não é? Infinissime. Misturei Bare Vanilla com o Jador e ficou simplesmente maravilhoso. E aí, nesse dia, o que é que aconteceu? Eu acordei às oito da manhã e já tinha coisa da Gabriela chegando aqui em casa. Gabriela fez umas compras na Amazon e mandou tudo trazer para cá, né? E, minha gente, foi o dia todinho praticamente chegando coisa de Gabriela. Aí, quando eu acordei oito horas da manhã, já tinha gente chamando aqui na porta. Aí, a Gabi passou aqui para pegar a encomenda. À noite, tinha o aniversário da Andressa, de uma amiga nossa, num restaurante. E aí, eu fiquei na dúvida se eu ia ou se eu não ia. Tava naquela assim, porque eu já tinha comprado o presente dela e tal. Só que caiu uma chuva aqui em Maceió. Do nada. Foi uma chuva com muito vento. E aí, eu fiquei com medo. Eu digo, meu Deus do céu, se essa chuva continuar aí agora, o que é que eu faço? Porém, para passar um carro. Deixa o carro passar. Porém, a chuva foi assim, coisa de dez minutos. Aí, eu disse, não, eu vou. Aí, me arrumei, fui para lá e fiquei um pouquinho lá com ela no aniversário dela. Pronto. E aí, depois, eu não passei muito tempo, não. Fiquei mais ou menos uma horinha, uma horinha e pouca lá no aniversário da Andressa. E voltei para casa. Aí, na quinta, eu iniciei a quinta-feira usando o Luxe de Vie, da In The Box, que para mim é o melhor inspirado no La Vie est Belle que existe. Esse perfume é praticamente o próprio La Vie est Belle. Ele é simplesmente incrível. Perfeito. Projeção, fixação, cheiro, tudo, 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 tudo. E o custo-benefício dele é incrivelmente maravilhoso. Eu amo esse perfume. À tarde, o que eu usei foi esse olhinho daqui, que é o Kama Sutra. Esse daqui eu comprei num daqueles estandes indianos que ficam em shopping centers, sabe? Aí, eu amo esse cheirinho. Tem um cheirinho bem esotérico, almiscarado, sabe? Uma coisa assim, bem puxando para um amadeirado e tal. Ele é simplesmente delicioso. E à noite, o perfume que eu usei foi o Burberry Goddess, que desde a semana passada que eu estou usando pra caramba, que é muito cheiro de baunilha, mas é uma baunilha requintada, sabe? Ele não é uma baunilha, assim, sintética. Eu não sinto uma baunilha sintética nesse perfume. Eu sinto uma baunilha mais requintada, sofisticada. Aí, nesse dia de madrugada, o Deco acordou reclamando do ouvido. Aí, eu e minha mãe levantamos pra colocar um remédio, levar ele no banheiro e tal. Olha que lindos passarinhos. Oh, meu Deus, essa hora da manhã. Os passarinhos... Cadê? Tem uns passarinhos que ficam cantando aqui. Eu adoro esse silêncio da manhã. Tão lindas. Aí, foi quando eu comprei mais dois perfumes no site da Renner. E aí, eu tô esperando eles chegarem. Então, quando eles chegarem, aí eu vou gravar o vídeo dos novos perfumes da coleção. Aí, à noite, eu fui pra o apartamento da Gabi. E, de lá, a gente foi pra uma churrascaria, que era aniversário de uma outra amiga de Gabi, que é a Mayara. Aí, a gente foi pra lá. Ficou lá no aniversário da Mayara, que foi lá numa churrascaria. Foi muito legal, super animado. E foi isso que aconteceu na quinta-feira. Na sexta, Dia da Mulher, completou um ano do, vamos dizer assim, arrebatamento, né? Porque minha amiga foi simplesmente arrebatada da vida da gente, da Marcele. Então, se você lembra, o ano passado eu fiz até um vídeo dedicado a ela, que ela foi vítima de feminicídio, assim, no Dia da Mulher. E, nesse dia, foi assim, um dia que eu passei o dia todo pensando nela, todo, todo, todo. E aí, eu disse, mas eu vou ressignificar esse dia. Vou fazer alguma coisa legal pra, em homenagem a ela, a gente celebrar ser mulher. E aí, o que é que eu pedi? Esse dia eu fiz uma oração muito forte. E eu pedi que a gente tivesse liberdade de ser quem a gente é, de ser mulher, de ser mãe, de ser filha, sobrinha, neta, prima, professora. De ser o que a gente quiser, gente. Da gente poder ter a liberdade de viver o que a gente quiser, com quem a gente quiser ou com quem a gente não quiser. Se eu não quero viver mais com uma pessoa, por que que eu sou obrigada a viver com essa pessoa? Se eu quero ser uma pessoa assim, por que que eu tenho que ser uma pessoa assado pra satisfazer o ego de outra pessoa? Então, eu pedi muito de que a gente tenha a liberdade de ser quem a gente é. Seja a gente mulher cis, mulher trans, o que for, a gente tem que ter a liberdade de ser mulher. E isso, ninguém pode tirar. Esse é um direito que nós temos, de sermos mulheres, de sermos felizes, de sermos livres, pra sermos quem nós quisermos ser. E essa foi a minha mensagem do dia. Aí, eu até botei um ano sem a Marcele com a gente. Aí, quando eu acordei, o eletricista tava aqui trocando um monte de tomada. Fui ao palato comprar uns itens pra uma tábua de frios que eu ia fazer à noite. A minha mãe saiu pra fazer as unhas e eu fiquei com o Deco. De noite, as meninas vieram pra cá e nós comemoramos o nosso dia. Foi muito legal. E a minha irmã acabou ficando aqui pra dormir. E nesse dia, novamente, eu usei o Daisy All So Intense. Que tá aqui. Gente, desculpa a iluminação, tá? Por causa do sol, que fica meio oscilando. À tarde, não usei nada. E à noite, novamente, o bonitão das tapiocas que vocês estão vendo, né? Que está sendo muito usado. Aí, foi isso que aconteceu na sexta-feira. Aí, quando foi ontem, eu iniciei, novamente, o dia usando o Brazilian Crush. Que é o 68, de sol de janeiro. E ficou comigo de manhã e de tarde. E à noite, adivinha? Um doce. Pra quem adivinhar qual foi o perfume que eu usei à noite. Ele, novamente, foi o Jador Infinissime que eu usei. E nesse dia, eu acordei ontem, né? Eu acordei perto de nove e meia com o Deco. A minha irmã dormiu aqui. Eu ia a um restaurante japonês com as meninas. Mas aí, nós desistimos. Porque lembramos que ia ter o aniversário do Cauê. Que é o sobrinho da minha nora. E aí, a gente foi pra lá. Que foi lá naquele mundo animal. Então, foi bem animado. Foi bem legal. Tô achando que tá ruim essa iluminação. Deixa eu virar pra cá. Não sei se tá melhorando. É porque o sol está muito ruim. Vou manter onde tava, né? Já tô acabando o vídeo mesmo. E hoje, cinco horas da manhã, estou eu acordada. Porque meu querido irmão não para de roncar. Aí, me levantei. Já usei este lindo, perfeito, maravilhoso. E é com ele que eu estou agora. Então, vejo que essa semana, na verdade, eu repeti vários perfumes. Foi uma semana até bem animada. Com vários eventos, né? Aniversário da Andressa. Teve o aniversário da Mayara. Teve o aniversário do Cauê. Teve a gente indo pro shopping. Teve eu indo pra casa de Gabi. Teve essas coisas todas. Foi bem legal. Então, aí, a gente tá agora, essa semana, deixa eu ver o que que tem. Essa semana, a Gabriela vai fazer um teste psicológico. Eu acho que é isso. Pra começar as aulas da autoescola. Que eu dei de presente a ela, né? De aniversário. Vamos lá, né? A gente vai ver o que que vai rolar durante essa semana. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham um domingo lindo, perfeito, maravilhoso. Um cheiro no coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Piscou? Tô de volta. Esqueci de dar um recado pra vocês. O curso de perfumaria pra iniciantes. O link, gente, tá aqui no box de descrição. Assim como o link do e-book. E o link do WhatsApp da minha equipe. Se você é iniciante no mundo da perfumaria. Se você quer conhecer tudo sobre fragrâncias. A história da perfumaria. Quer conhecer sobre famílias olfativas. Sobre concentração de fragrâncias. Sobre como harmonizar os seus looks com os seus perfumes. Conhecer um pouco sobre mitos e verdades da perfumaria. Se você quer saber como identificar um perfume verdadeiro de um perfume falso. Tá tudo aqui no curso de perfumaria pra iniciantes. Eu vou deixar o link no box de descrição. Juntamente com o nome de todos os perfumes que eu mencionei no vídeo. E também vai estar fixado nos comentários. Então, não tem como você errar. Se você quiser conhecer um pouco sobre perfumaria. Se você é iniciante, você é apaixonado por isso. Quer ser um criador de conteúdo sobre perfumaria. Tá tudo aqui. É só você clicar no link. Falar com a minha equipe. Quem sabe consegue até um descontinho. Legal. E aí, vocês dizem. Gente, eu vi o vídeo da Catinha. A Catinha falou que tem o curso. Como é que é? Como é que funciona? Eles vão explicar tudo, tudo, tudo pra vocês. Tá bom? Então, mexam feito. Agora sim, vou me despedir de vocês. Desejando a todos um lindo domingo. Uma semana abençoada. Cheiro no coração. Amo vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.